E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês novidades de Monster Hunter Rise Sunbreak. Finalmente temos a data do Digital Event que vai cobrir aí as principais novidades do Title Update 5, né? Que muito provavelmente se for seguir o roadmap oficial vai ser o último grande update aí da expansão Sunbreak, beleza? A gente vai falar sobre o que a gente já sabe, o que podemos esperar para esse evento, tá bom? Mas antes eu lembro que tá rolando o nosso sorteio, tá chegando a data aí do nosso sorteio de Monster Hunter. Caso você queira participar ainda dá tempo, o link vai estar na descrição e eu devo sortear outro jogo aí à parte. E um segundo sorteio apenas para os membros apoiadores aqui do canal. Se você curte o meu trabalho, curte a franquia Monster Hunter, né? Quer apoiar, se torne um membro aí também para concorrer. Eu devo sortear ali mais ou menos na semana do Title Update 5, ok? Que já tá chegando, beleza? E caso queira apoiar aqui o nosso trabalho também, utilize o nosso link de afiliado. Eu sempre deixo várias recomendações aí, os links na descrição. Dá uma olhadinha se você for comprar algum produto, mesmo que o produto que você se interessa não esteja aí na descrição. Só de entrar na loja por um dos meus links, tá bom? Eles sabem que vocês foram direcionados aqui pelo canal e ajuda demais. Pois bem, então vamos falar aqui, né? Finalmente, a Capcom revelou ontem um teaser que mostra a Fioraine, que ela vai ser a host, né? Do Digital Event. E basicamente, ela recebe uma carta de Kamura. Tudo indica que a última grande batalha, o grande monstro que a gente vai enfrentar na atualização 5, vai ser em algum acontecimento que se desencadeou ali em Kamura. Então, estaremos retornando a Kamura, o que me deixou bastante curioso, né? Será que isso tem alguma coisa a ver com o Rampage ainda? Que é o que a gente viu ali durante a história do jogo base? São perguntas que saberemos em breve. Eu não sei se o evento digital vai responder essa pergunta, né? Mas, quando a atualização chegar, pelo menos, a gente já vai ter uma noção. E estou torcendo para que a última batalha seja marcante o suficiente, tá? Como vocês podem ver aqui, o evento digital vai acontecer no dia 19 de abril, né? Às 11 horas, horário de Brasília. Eu devo fazer a live lá no nosso canal da Twitch, LapsTV. Se você ainda não segue, fica o convite para seguir, tá? E o que a gente pode esperar em termos de novidades, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, aqui a gente tem o roadmap, certo? E a gente tem o retorno de um Elder Dragon e também desse Powered Up Monster, né? Que no caso, muito provavelmente, né? Deve ser o Ryzen Chagaru Magala, que ainda não chegou, ok? O Elder Dragon que retorna, se os leaks, né? Os datamines que a gente viu rolando, que eu até já comentei com vocês em vídeos passados sobre isso, tudo aponta que deve ser o Amatsu, ok? Tem até alguns rumores também do Shantin lá do Monster Hunter Frontier, mas eu acredito que, no fim das contas, vai acabar sendo o Amatsu mesmo, tá? Mas, tá muito perto da gente saber. Dia 19, faltam aí seis dias, né? Partindo aqui do ponto que eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de abril de 2023, beleza? E existe também rumores, galera, de que vai ter uma versão do Malzeno, né? Que eles estão chamando de Malzeno X, que seria uma espécie de Ryzen, só que não faz sentido Ryzen para o Malzeno, já que ele é o cara por trás das anomalias, né? E os Ryzen são Elder Dragons aí que sobreviveram, né? A anomalia e aí retornaram com esse status de Ryzen. Então, não faz muito sentido um Ryzen Malzeno. Portanto, estão chamando ele de Malzeno X. Dizem que talvez ele pode até não aparecer durante o Digital Event, mas que ele vai aparecer jogando mesmo, né? Tipo um monstro secreto, às vezes a Capcom faz isso. Ela não anuncia um monstro, mas quando você vai jogar, o monstro está lá, tá bom? É proposital mesmo. Vamos ver se isso vai se concretizar ou não, mas é algo que estão dizendo e faz muito sentido. Se vocês pensarem, no final do Iceborne, a gente teve o Fatalis e teve ali a Arctempera de Velcana, né? Então, o Malzeno X seria similar a essa Arctempera de Velcana. Seria a versão mais poderosa possível do flagship da expansão, que no caso é o Malzeno. Seria uma batalha bem interessante. Eu acredito que isso pode rolar mesmo, ok? E aí, vi até gente especulando que ele poderia ser um monstro de MR200, né? Você chega no MR200 e libera ele. E o Chagaru Magala seria um MR180, né? Master Rank 180, você liberaria o Chagaru Magala, o Ryzen. E no 200 liberaria o Malzeno X. Mas até aqui, tudo especulação, ok? Eu vou tentar passar as outras coisas aqui de forma rápida para a gente não enrolar muito. Então, está chegando aí novas joias também. Novas decorations, ok? Adornos e... Estão aguardados, né? Adornos aí, nível 4 de olho crítico e joia de ataque. Estão chegando também. Todas essas joias aí estarão chegando. Mais destaque para essas aqui, que eram as mais aguardadas. Tem uma joia nova também, que é essa Inspiration aqui. Que, por enquanto, permanece o mistério do que ela vai fazer. Que skill é essa, tá bom? Então, podem aguardar aí. Propositalmente, no último update, eles colocaram as joias que o pessoal mais queria, né? E isso aqui vai trazer uma mudança enorme para as builds. Já que agora, você tendo joia nível 4 disponível, putz, muda completamente as partes de monstros que você pode usar. E utilizando ainda o sistema de Curious de Crafting, né? Meus amigos, vai mudar completamente as builds que a gente tinha aí, referente ao Title Update 4. Ok? Outra coisa que eles mostraram nessa mesma imagem, é que eles vão colocar um novo tipo de filtro para as decorations. Eu acredito que vai ser, tipo, um filtro baseado em atributo, para facilitar, né? Por exemplo, ah, eu quero decorations que estão relacionadas à defesa. Aí, filtra, né? Decorations relacionadas à afinidade. Decorations relacionadas a, sei lá, artesanato, né? Afiação da arma relacionadas ao atributo de ataque. Eu acredito que vai ser algo nessa linha. Porque a gente já tinha, né? Ali, é... Um modo de busca, mas pelo que eu entendi, agora vão ter filtros para ajudar a você encontrar algumas skills mais facilmente, beleza? Outra coisa que deixaram no ar, sem dar muitas pistas, é só que vai ter várias novas decorations de rampage. Que são essas rampages slots aqui, tá bom? Acredito eu que vão ser liberadas com material que a gente usa ali das investigações de Curio, certo? Mas, por enquanto, não sabemos nada. A única coisa que mostraram foi esse choque absorver aqui, que é um novo adorno, né? Que ele, basicamente, ele substitui aquela skill sem recuo, que você usa pelo menos um nível para os seus amigos quando te causam dano, por exemplo, né? Você não ser afetado por aquele dano, né? Interrompendo o seu combo, por exemplo. Então, pelo que eu entendi, essa choque absorver vai poder ser usada aqui, por exemplo, como um rampage slot. O que vai te poupar um slot normal, nível 1, que você geralmente utilizava para isso, né? Quando está jogando no multiplayer, ok? E aí vai ter novas opções também aqui de forja dos talismãs, que vão estar vindo. Que é essa Curious Melde em Vigor. Que vai ser utilizando aí os materiais das investigações. E esses ciclos, o pessoal está especulando. Que vai ser meio que... Você vai pegar todos os talismãs que você gera nesse Curious Melde em Vigor aqui, né? E se você quiser reciclar eles, fazer uma espécie de reencarnação, tipo esse Melde Reincarnation aqui, esses ciclos provavelmente vai ser algo assim. Você pega aqueles que você fez com o Curious Melde em Vigor e recicla eles, tá bom? Mas, por enquanto, é especulação. Colocaram uma imagem no Twitter também, falando que vai ter rebalanceamento das armas, mudanças de ações das armas. Aí fica uma pergunta se vai ser só na parte de rebalanceamento mesmo, de quantidade de dano que cada arma causa. Ou se ali na última atualização pode rolar até alguma mudança de movimentação mesmo das armas, de switchkill, alguma coisa nova adicionada. Não sabemos, pode ser que role, tá? É uma coisa que eu estou bem curioso também para ver o que vai mudar aí. Se é apenas rebalanceamento e o pessoal, inclusive, está pensando que pode nerfar a GS. Porque a GS, meus amigos, quando o cara sabe jogar, sabe buildar bem, a bicha está causando dano brutal. Tá? Bruta, viu? Mas, né? Vamos ver. Basear em gameplay de speedrunner é foda. Porque o cara normal dificilmente vai conseguir causar esse dano violento que os speedrunners conseguem, né? E aqui tem outra imagem também, que na parte agora das investigações vai ter a opção de você filtrar qual material você está precisando ali para fazer os aumentos, né? Isso facilita bastante. Então, você coloca aqui o material e ele já vai te listar todas as investigações nas quais você pode finalizar e conseguir aquele material no fim da quest, tá? Então, isso aqui acrescenta muito também e fica aquele clima de despedida, né, pessoal? Porque se segue o roadmap certinho, é o último update. Então, abriu, não tem mais nada ali. Geralmente tinha um quadradinho misterioso falando que continua, né? Para a gente esperar novidades. E não, aqui é o último quadradinho que indica que vai ser a última atualização e depois disso provavelmente só os eventos mesmo, tá bom? Com isso, pessoal, eu trouxe tudo que a gente já sabe. Ah, tem esse último aqui que a imagem está um pouquinho embaçada, mas aqui na parte de aumentos, se eles seguirem aumentando, tem um espaço, ó, para mais um slot de aumento ali na parte de crafting, né? Usando os materiais das investigações, tá? Então, tem nove aqui já no total, mas tá vendo que sobra um espacinho ali ainda? Pode ser que eles façam esse aumento também. E existia rumores, segundo os data mines, que o nível de investigação poderia ir até o nível 300, 300, mas a gente não sabe, vamos aguardar se essa informação se confirma ou não, se vai ser um nível menor. Há quem diga que nível 300 é muita coisa, mas pensando por um lado que o jogo vai encerrar, né? Não vai ter mais nenhum update e tem uma galera frenética que vai continuar jogando o jogo, né? Inclusive eu, eu vou tentar platinar o game aí no Playstation 5, até chegar o Monster Hunter 6. Eu não duvido que eles coloquem nível 300 para manter a galera ali engajada jogando o game até o próximo jogo, tá bom? Bom, essas são as novidades, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, né? Tem algo que vocês esperam? Qual monstro vocês acreditam que vai ser a batalha final aí e se ele vai ser do mesmo nível de um Fatalis em dificuldade ali do último monstro, né? Que chegou no Iceborne, o que vocês acham? O que vocês gostariam de ver? Não esquece de deixar a sua avaliação que é importante demais para esse vídeo chegar para mais pessoas, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui! O que vocês acharam?